Não ta usando essa essência Ok Alguém descobriu Alguém descobriu a recompensa nova Que eu acabei de colocar Eu vou aprender como colocar a contusão É que eu não, essa, esse Essa imagem que vocês veem na tela Ela é só no overlay, ela não ta acontecendo na minha tela Ta ligado? Então eu preciso Eu preciso Descobri um jeito de colocar no meu Na minha tela, entendeu? Eu ainda não descobri ainda Quando eu descobrir, eu vou colocar, tem um monte de coisa que eu quero colocar ainda Olha lá, ó O Six é um cara que não entende Como funciona Entregas Beta O motivo do 2 C500 É o mesmo motivo de Lighthouse dar um monte de loot Eu já sei como o 1 é Aí a gente votou o preço dele Eu quero ver como é que é o 2, porque eu não escutei o 2 Então eu coloco num preço Que todo mundo pode pagar Pra todo mundo testar, e eu tenho o feedback da comunidade É por isso que Lighthouse dá mais loot que os outros mapas nesse momento Nossa É, esse também é Mas eu achei esse menos assustador que o 1 É, o 1 é mais pesado 1 é mais pesado 1 é mais pesado Acho que o 2 vai ser tipo 1000 O 2 é mais tranquilo O 2 é mais tranquilo Muito bom, nota 2 Muito bom, nota 2 Você sabe que tá sem viseira, mas assusta igual É que o barulho é reconhecido, né Como algo que de ruim aconteceu pra você Você treinou teu corpo pra entender que aquele barulho é algo ruim, né Daí quando vem na live Mesmo que você saiba que tá sem viseira Gabriel, seu safado Chegando agora no trampo Caramba, velho Você trabalha com o que mesmo? Caramba, velho O que é isso? Obrigado, eu não tinha pego uma máscara de gás e eu preciso dela para fazer a missão. Obrigado, eu não tinha pego. 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 Que bom te encontrar aí, maninho. Tamo junto, meu brother. Que bom que você... Que bom que você conversou comigo, cara. Eu tava com medo da pessoa me trair. Daí eu pensei, ah, eu vou matar esse cara. Mas daí eu falei, ah, deixa eu... Deixa eu conversar e vamos ver o que dá. Eu tô achando os escravos mais brabos ultimamente, concorda? Certa forma, eles tão bem brabos sim, mano. Cara, deve ser do vidro. Lá de cima. Sim, o timing foi perfeito, né? Os snipers tão mais... Tão mais brabo mesmo. Tá ligado? Escreve comum, eu acho que ficaram um pouquinho mais agressivos também. Mas não... Não tão impossíveis, tá ligado? Eles tão um pouquinho mais difíceis, mas... Eu gostei da dificuldade deles. É, e da inteligência deles também, né? Tá bem legal. Uau. Nossa! Foi a recompensa! Filho da... Esse eu juro por Deus, eu não sabia que era a recompensa. Eu pensei, cara, quem que é esse cara, velho? Quem que é esse cara que me viu movimentar tudo isso, mano? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Tá vendo, pessoal, como o... O macete não é você usar o tempo todo. O macete é você escolher uma hora boa pra usar, entendeu? Você não gasta todos os seus pontos spamando o botão e... Cara... E pega, velho. E pega. É PMC. É PMC. Não, escrave, escrave, escrave. Não, escrave, escrave. É PMC. É PMC. É PMC. É PMC. Jesus Cristo Jesus Cristo Oh nona suca